Quero comprar sua DogTag, camisa, caneca ou chaveiro personalizável do jeito que você quer? Então faça sua DogTag com quem entende. DogTag Clan, link na descrição. Com o server lotado no servidor CGBR02, que é um dos servidores que eu também jogo bastante aqui dentro do Battlefield 4. E o admin desse servidor, galera, pra quem não sabe, é o Russo da GR. Um cara muito gente boa, bacana e sensacional o cara, mano. Então, se você quiser se divertir, venha pro CGBR02 aqui em Battlefield 4. Esse servidor particularmente roda apenas esse mapa, tá galera? Esse mapa aqui é o mapa querido do servidor, então ele roda apenas esse mapa. 24 horas por dia e 7 dias por semana, galera. Bom, eu tô chegando devagarinho porque eu não sei como tá a situação, nem aqui. A gente vai ter que destruir alguns prédiositos aqui. Ó, tá um peãozinho ali, ó. Peão que capurou aqui. Ai, 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 merda. Ó, ó, vamos derrubar um helicóptero. Bora lá, bora derrubar o helicóptero, ó. Não? Ah, correu, seu vagabundo. Vartaque. Enquanto isso, os nossos colhões e os nossos poderes mágicos em Battlefield 4 está a ser reconfondo. Vamos ficar aqui, ver se ele vem, né? Só para que ele venha. Deixa eu aproveitar, destruir alguns prédiositos aqui. O mais legal, né, galera, de Battlefield é esse cenário maravilhosamente destrutível. Ah, o cara vazou, mano. Tipo, ele vem, pôs a mão na banca. Ele achou que ele ia nos... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha ele lá. Olha ele lá, galera. Ele se recompôs. Será que ele vem? Não, né? Galera, é o seguinte. Estão tomando a B de novo? Que cacete, mano. Galera, é o seguinte. Eu quero ficar decampersinho ali em cima. Se fudeu. Peace. Aí, galera. Agora é só esperar o helicóptero. Ó, ó, ó. Ó o diabo, 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 ó o diabo. Brrr, que é Battlefield. Brrr. O Dura, galera, é o inimigo vinho aqui. Você não está entendendo. Ó, de novo, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Entra aí, retardado. Brrr. 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 Aí, é Battlefield. Tralei. Entra de novo, retardado. Brrr. Entra de novo. Brrr. 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 Aí, não, moleque. Que é nóis. Eu fico o dia inteiro aqui nessa bagaça. Brrr. Bbr. Não. Brrr. Oh, meu Deus. porra porra Quer mais no fielding? Que não, moleque? Que é o over? Ai, ai, ai Ai, ai, ai... B Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um, mais um. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Vira! Bum! Olha os cana aqui! Bum! Valeu, galera! Então é isso aí, galera! A gente vai dar uma olhadinha no nosso KD. Agradeço a você que assistiu esse vídeo maravilhoso. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você não gostou, deixa aquele like assim mesmo, galera. Quem sabe vocês gostam do próximo vídeo. Vamos nessa! Eu estou doido para ver o KD que eu fiquei. Bom, galera! Lembrando, galera, que também tem a red tag Berenfield é Vida para quem compartilha os vídeos no Facebook e no Twitter usando a red tag Berenfield é Vida. Vocês participam aí de sorteios de dog tags exclusivas aqui do canal. Beleza? Todo mês a gente faz sorteios aí de dog tags para quem compartilha os vídeos no Facebook e no Twitter usando a red tag Berenfield é Vida. Tem que compartilhar os vídeos do canal do Over. Galera, nosso KD 48 barra 12. Valeu todo mundo e fui até o próximo vídeo. Falou!